Hummm, então, um tempo atrás, essa pessoa me perguntava o quê? Palavra Brasil. Isso daqui significa o quê? Conhecer não, olha, antes de entender nada. Hum, olha, português, essa palavra significado depende, uma possibilidade, outra possibilidade. Eu vou mostrar você entender claro, joia? Então, manda aí. Ó, essa palavra, uma possibilidade, outra possibilidade. Aqui ao lado, ó, mão, o rosto, o braço de mão assim, faz esse movimento, ó, assim. Então, isso daqui, tradução, prazer, hum, gostar, hum, satisfação. Então, assim, ó, olha, as duas mãos assim, pode tirar uma, só assim, pode. Prazer, gostar, satisfação, isso é completo, assim, dessa forma, porque levaria, não, em cima. Gostar, satisfação, prazer. Então, ou assim, joia? Ok, isso significa a palavra prazer, ou isso. Mas, olha, segunda possibilidade. Isso daqui, o que que é? Olha, o coração de mão essa, aqui nessa região, ou esse movimento, ó. Olha, assim. Então, o que que é isso daqui? Ouvi na área sexual, dentro da emoção, do estímulo, tem o... Olha, pessoas, uma pessoa veio, outra pessoa veio, elas estão juntas, começam a se ver, namoram, e vão, se pegam, e vão pra cama. E, na relação sexual, como que é a superação, eles sentem o quê? Sentiu o quê? Tá, os todos, eles estão sentindo prazer. Isso, isso também é a palavra prazer, também. E também, uma outra palavra, tesão. É, então, tesão. Sim, porque isso, porque essa palavra, significa tanto uma coisa, tanto outra. Você pensa, você leitura, você conhece as palavras, ah, sim, essa palavra é qual? É isso ou é isso? Então, o que que você percebe? E, logo, os sinais, um sinal significado vários. Nós, mensalização, entendo com isso, claro, não tem o que significa. Jóia? Legal? Você aprendeu esse e esse. Esse e esse prazer, e esse e esse prazer. Jóia? Vamos!